Boa noite irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos aqui na Praça de Alimentação Onde muitos são esquecidos pela família, muitos desenganados Nós existem pessoas de Deus, irmão Albino e irmã Luciana Que estão aqui para trazer não só alimento físico, mas sim espiritual E estamos gratos a Deus por ter pessoas assim, para fazer isso por nós Porque muitas das vezes são esquecidos e discriminados pela própria família Nós temos pessoas que tem um bom coração que faz aqui, ó Traz a sua casa, o seu aconchego, a gente está em casa para trazer isso para nós Nós somos gratos a Deus, a isso é vocês e vocês estão escutando aí nossos irmãos Dê graça a Deus em cada pessoa que te ajuda Porque aqui ó, é bênção de Deus, nosso irmão aqui Albino E o irmão Luciana que saiu ali, mas que Deus abençoe Esse vídeo fica gravado para vocês, em nome de Jesus, amém Bom, e aí tudo bem? Senhora, eu sou viajero, sou uma pessoa que rola por um mundo Nós estamos aqui, agradeço a sopa que está dando para a gente, que está muito gostosa Eu sou, tipo assim, eu sou viajero, mas eu acredito na gente Agradeço a todo mundo que, estou falando português, mas posso falar em outro idioma Puedo falar em espanhol, se querem Posso falar em inglês, I can't speak in English, né? Mas, tipo assim, agradeço a todo mundo que dá comida Sabe o difícil que dá comida Sabe o difícil que tu vai para a gente A gente, tu, não vou falar mentira Tu pede uma cachaça para a gente, a gente vai te dar Mas tu pede um prato de comida, a gente vai falar Não, eu não vou te dar Por quê? Isso é a verdade que está rolando Porque é coisa de consciência, tá ligado? E não todos nós, não todos vocês Vocês são pessoas abençoadas, tá ligado? Que ajudam, ajudam a nós Que nós somos o próximo Nós somos, tipo assim, nós somos pessoas Não, nós não somos necessitados Nós somos pessoas igual a todo mundo Só que a gente julga A gente julga, tem diferença Porque se tu era um morador de rua A gente vai pensar que tu era um doido E tu não merece nada Mas o que tem um carro grandão Que tem um carro, que tem dinheiro Ele não tem coração, tá ligado? Ainda tendo uma família Que é o mais importante Que nós temos aqui a família E nosso Deus Então, consciência, rapaz É consciência, tá ligado? Eu falo porque eu sou viajero E eu sei que vivi na minha vida Já vivi altos Já vivi baixos E aí eu estive no chão Estive bem embaixo do chão Mais embaixo do chão Mas eu saí E Deus sempre nos abençoou Eu saí, mas É tipo assim É fé Fé E esperança Gratidão E agradecer Agradecer as pessoas As pessoas que estão com nós As pessoas que nos ajudam São pessoas boas, tá ligado? A gente que te sorriu É uma pessoa boa A gente que te xinga Não é uma pessoa boa Tu não sabe quem que é A pessoa Tipo, se tu não conhece a gente Se eu começo a falar Eu vou falar Mas eu vou falar Tá ligado? Porque eu preciso Às vezes as pessoas Te falam que elas são As pessoas certas E terminam te enganhando Mas enganhar é pecado Entendeu? Então tu tem que ficar sempre No caminho recto Tu tem dois caminhos Deus põe pra tu dois caminhos Põe um bom e põe um ruim Tu escolhe Libra o pedrinho, né? Ele dá pra tu Mas se tu botar fé Tu fica firme e forte Ante qualquer situação E tu te afasta Em nome de Jesus Se afasta de a gente Em nome de Jesus Progresso Tá bom? Agradeço muito a comida Deus abençoe vocês E bom? Vou mandar um beijo pra galera Tá bom? Valeu meu irmão Valeu Valeu Muito obrigado por ler Eu vou comer na hora Tá ligado? É nóis Tamo junto